É o New York cheguei em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro bar Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabatomata Na rabatomata Prepara, prepara Na rabatomata Babá, babá, babá Batumata Nessa abalha Mas não vai só Bato, mamã Bata 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 Compensar Eu te pego de frente, GG pega de lega, toma sequência, toma sequência de VAPO A Rafa Tomata A Rafa Tomata Se preparam A Rafa Tomata VACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUVACUV Mais revoltado que volta